Salmo 93 O poder e a majestade do reino de Deus. O Senhor reina, está vestido de majestade. O Senhor se revestiu e singiu de fortaleza. O mundo também está firmado e não poderá vacilar. O teu trono está firme desde então. Tu és desde a eternidade. Os rios levantam, ó Senhor. Os rios levantam o seu ruído. Os rios levantam as suas ondas. Mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o ruído das grandes águas e do que as grandes ondas do mar. Muito fiéis são os teus testemunhos. A santidade convém à tua casa, Senhor, para sempre. A santidade convém às suas imágenes. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL